E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando a todos que todo dia 20 horas tem vídeo novo no canal, então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí. Não se esqueça de estar ativando o sininho de notificação, pois só assim quando a gente estiver postando nossos vídeos, você recebe a notificação aí do outro lado da tela e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI aí, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo, espero que vocês curtam, espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores aí. Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal cresça e assim a gente possa vir aqui e estar fazendo novos vídeos aí para vocês, certo? Então pessoal, hoje eu quero mandar um beijo especial aí para minha esposa, para minha filha, parabéns pelo dia da mulher, que Deus abençoe as suas vidas, agradeço ao Senhor a ter colocado vocês em meu caminho e quero mandar um abraço também a todas as mulheres aí que acompanham o canal Oficina GTI aí, certo? Então pessoal, estamos fazendo uma série de vídeos, se você não assistiu o vídeo anterior, tem um vídeo anterior onde nós estamos falando em falta de compressão do motor dois tempos, o que ocasiona a falta de perca de compressão e um motor dois tempos. O motor dois tempos pode perder a compressão por diversas maneiras Primeiramente, aqui a gente tem um pistão, um cilindro e está faltando a tampa do cilindro Na cabeça do pistão e dentro da câmera do cilindro, trabalha fogo Isso em alta temperatura Então o primeiro fator que faz com que a gente perca a compressão é fazer uma mistura errada do óleo Quando a gente se mistura o óleo errado, a gente ocasiona por falta de óleo um aquecimento geral precoce no pistão, cilindro e nos anéis Consequentemente, esse aquecimento precoce vai ocasionar um possível travamento dos anéis, quando os anéis travar por falta de lubrificação ele vai automaticamente pelo movimento do motor que sobe e desce, vai acabar riscando o cilindro Quando se risca o cilindro, se perde compressão do cilindro O segundo ponto que pode causar uma perca de compressão no motor dois tempos é a parte de admissão de ar, a parte de filtro E essa parte de filtro, às vezes a gente está com a aplicação errada de filtro ou até mesmo a gente está com uma má vedação do filtro uma má instalação do filtro Então, consequentemente, se o motor puxar poeira através do taburador que está situado aqui vai entrar a poeira por baixo do motor, na parte interna consequentemente, vai passar em anel, cilindro e pistão Quando se passa a poeira ali, acaba riscando o cilindro juntamente com os anéis Automaticamente, riscando o cilindro novamente, vai perder a compressão O segundo ponto seria a parte de carburação O terceiro ponto, melhor dizendo Carburação errada, uma giclagem errada, uma regulagem errada de um motor dois tempos pode ocasionar uma perca de compressão também Às vezes existe uma lenda que de vez em quando acontece que é furar a cabeça do pistão E essa cabeça do pistão só fura quando há um aquecimento mais que o normal E aí sim, vai haver um derretimento do pistão, da cabeça do pistão Que consequentemente, na grande maioria das vezes, é por uma carburação errada Às vezes o pessoal montou e acabou pecando no carburador O carburador ou um motor dois tempos, ele sempre pode melhorar mais Que nem eu sempre digo, é as mãos mágicas do mecânico O dois tempos, ele funciona muito bem Ou muito mal Isso depende do mecânico ou do entusiasta que estiver trabalhando nele No canal Oficina GTI, tem vídeo de carburador, tem vídeo de mistura Que a gente mostra qual mistura correta que a gente utiliza aqui Que não vai travar, em hipóteses alguma, os seus motores Vai poder usar direto Existe uma lenda que o motor dois tempos, ele não pode trabalhar tantas horas E isso é lenda O motor dois tempos pode trabalhar de cano cheio Desde que esteja tudo montado da maneira correta Então, esses seriam alguns pontos O quarto ponto, eu acho que nós estamos falando aí Inventamos de falar em primeiro e segundo Agora já baralhemos tudo aí Mas um outro ponto que pode ocasionar uma perca da descompressão É o fato de colocar óleo demais Existe uma lenda que quem tem dois tempos aí vai saber disso Ah, eu vou botar um pouquinho a mais que não vai fazer mal nenhum E muito pelo contrário, vai fazer mal sim Na cabeça do pistão vai haver uma carbonização Se vocês abrirem aí, vocês vão ver que vai ter uma espécie de areia Carbonização é tudo aquilo que não queimou na hora que incendiou o combustível Ele não explodiu e pegou fogo Alguma coisa ficou ali em excesso E aquilo acaba gerando uma carbonização Que é uma espécie de uma areia A partir do momento que aquele motor entrar em funcionamento Por algumas horas, digamos assim Que ele tiver uma temperatura constante Em uma rotação constante Ele vai começar a soltar aquelas cascas E aquelas cascas vão estar em contato com o que? O pistão, os anéis e também o cilindro Consequentemente, vai acabar riscando o cilindro aí E aonde houver o riscamento do cilindro Volta no primeiro ponto que é a perca de compressão Por isso que o motor dois tempo Perde tanta compressão O motor dois tempo é o motor que tem que ter mais atenção É o dois tempo O quatro tempo Ele é o motor mais fácil A gente vai fazer um vídeo dos quatro tempos também Mais pra frente Mas o dois tempo ele tem que ter muita atenção Em diversos pontos Às vezes até uma vela Da aplicação do grau errado Vai se trazer um resultado bom Ou um resultado ruim No canal Oficina GTI A gente mostra detalhadamente Tem vários vídeos mostrando como montar o motor Como fazer um acerto de regulagem Como regular Como escutar Como a gente faz aqui Pra deixar os dois tempos Como vocês vêem aí no vídeo Da gente Aquele famoso padrão Oficina GTI Que é puxar a corda Ele pegar Ou bater o arranque Ele tem que responder Os nossos dois tempos O meu dois tempo Da oficina Ele funciona muito melhor Que muitos quatro tempos Às vezes o quatro tempo Fica no nha 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 E o dois tempo Só vai ali E já responde na hora Isso é tudo um acerto Dentro do contexto O dois tempos É um motor que ele muda muito Da água pro vinho Dependendo da regulagem Dependendo da mistura Dependendo do tipo de combustível Dependendo do acerto Vai fazer com que o motor Fique muito bom Fique muito ruim aí Tem diversos vídeos aí no canal Onde a gente mostra Tudo detalhado aí pra vocês O passo a passo De cada Motor aí Então cuidando do acerto Então cuidando Que é esse cidadão aqui Por que isso? Porque eu vou estar fazendo um vídeo De uma restauração De um motor desse aqui Pra vocês poderem ver aí Detalhadamente Vamos ver se conseguimos fazer Até um time lapse Vai vai hein Mostrando detalhado Como a gente faz a manutenção Desses motores A ideia é Pegar um motor desse aqui Que nem esse mesmo Que é o Intermotos E fazer uma boa reforma nele Deixar ele funcionando bem aí Com força Pegando bem E andando bem aí também Certo? Então esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Quem gostou deixa o like pra nós Acompanha os próximos vídeos aí Tenham todos uma boa noite Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo E fui! Tchau